Fala turma, olha só quem tá de volta, só que o seguinte, ainda não é vídeo novo, é uma repostagem né, porque esse vídeo aqui, tinha colocado, tínhamos colocado ele com aquele efeito do helicóptero, e muita gente caiu matando no vídeo, falando que não era pra ter colocado aquele efeito, que atrapalhou a imagem, que escondeu as imagens, então resolvemos colocar de volta na íntegra, sem o efeito do helicóptero né, que o helicóptero realmente tirava muitas imagens, uma grande parte da imagem, então vamos lá, isso aqui é a área nobre de Boa Vista, isso aqui é o metro quadrado mais caro da cidade de Boa Vista, olha só, quem mora aqui nesse lado, principalmente aqui no lado direito né, do vídeo, é o pessoal que tem muita grana, geralmente deputados, é isso aí pessoal, realmente é o deputado, alguns empresários aí que eu não conheço, mas eu sei que os deputados, os senadores, sempre tem uma casinha humilde nessa área aqui, né, então vamos pra frente? Vamos pra frente, vamos conhecer essa área nobre aqui, sem o efeito do helicóptero, porque teve gente que até me xingou, é galerinha, o pessoal cai matando, olha só, fiquei impressionado com a quantidade de comentários lá, falando, pô, estragou o vídeo, pra que que tu fez isso, porra, tipo assim, esculachou mesmo, entendeu? Então é isso aí, vamos sobrevoar aqui, aliás, mostrando aqui que a gente tá aqui em cima do, da via, tá beleza? Olha só, em cima da via, estamos a mais de 30 metros de altura, como fala a regra, então estamos aqui respeitando as normas da ANAC e do DCEA, que é o controle aí da Aeronáutica Força Aérea Brasileira, olha só aquele prédio lá na frente do lado de esquerda, a gente já fez um vídeo também, quem quiser ver é só dar uma procurada aí, que é o único prédio de Boa Vista, que é daquela altura ali, é um prédio bem interessante, eu fiz um vídeo lá, quem quiser ver, só dar uma pesquisada aí e assistir, né? Então, essa aqui é a área nobre de Boa Vista, Boa Vista aí que tá sendo invadida pelos venezuelanos, invadida não, né pessoal, então, ele tá sendo, é um refúgio, né? O pessoal tá refugiado, na verdade, fugindo daquela ditadura do Maduro, ditadura essa que tá matando os venezuelanos, e realmente não tem pra onde eles irem, pra onde que eles vão, tem que vir pro Brasil, mais precisamente Roraima. Então, esse bairro aqui é o bairro Caçari, que é onde a gente tava aqui, e o rio, que corta a cidade, que é uma croa ali, né, que é aquela porção de terra, o pessoal vai pra lá pra tomar um banhozinho, é muito interessante, é uma cidade planejada, bem bonita, confesso a vocês que é uma cidade bem legal de viver, viu? Quem tiver a oportunidade de conhecer Boa Vista, pode ir, pode vir, e não vai se arrepender. Então, vamos retornar pro local de poço, só que a gente vai passar por aqui, por cima, pra gente conhecer essa área aqui também. Logicamente, pessoal, alguém pergunta, pô, isso é invasão de progressidade? Não é não, tá bom? Se a gente observar alguma coisa diferente na casa, a gente colocaria uma tarjeta pra que nada fosse exposto, beleza? Então, isso aí aqui é a área mais cara de Boa Vista. Quem tem uma grana aí sobrando e quiser morar na área melhorzinha de Boa Vista, é este aqui o local. Tem algumas mansões realmente bem bodosas aqui, pessoal. bem bodosas, bem generosas, bem grandes, viu? Daqui de cima dá pra ter uma visão bem ampla da coisa. Mas quando a gente tá embaixo, dá pra ver também o tamanho das casas. Então, é isso aí, gente. Tem muita gente que tem grana e vive muito bem. Isso aí, vamos lá então. Pera aí, onde que a gente vai pousar aqui? Vamos chegando junto. Vamos chegando junto. Vamos pousar nessa área ali. Uma área que tá aberta para o pouso. Lembrando aí que a gente tá voando aqui com o Phantom 3 Advanced. O drone aí da DJI. Quem tiver interesse de comprar um drone pode escolher por esse modelo que não vai se arrepender nem um pouco. Nem um pouco. Então, é isso. Pera aí, vamos ver onde que a gente vai pousar. Vamos passar aqui, vamos atravessar, vamos pousar aqui na calçada. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Olha só. Se gostou... Opa! O vento tá forte aqui, hein? Se gostou... Se gostou do vídeo, não esquece aí de dar aquele like, tá bom? porque dando like a gente vai sentindo mais vontade de postar novos vídeos, de mostrar novos lugares. Então, é isso aí. Pessoal, fica ligado no canal que os próximos vídeos, como eu já falei no vídeo anterior, será de outra cidade. será em São Luís do Maranhão. Quem conhece São Luís vai se amarrar nos vídeos aí que a gente tá preparando pra vocês, beleza? Então, fica ligado no canal, continua dando like que o canal vai bombar ainda, hein? Vamos mostrar os lugares aqui bem louco. E, logicamente, vai vir novidade aí no canal, beleza? Então, fique ligado nos vídeos aí que vai vir e até a próxima. Valeu!